Quero convidar todo mundo pra passear em Paris Ontem noite eu sonhei O ano sobre as nuvens Nesse sonho eu te levei Pra cidade das luzes Você me olhava, me provocava Depois me beijava na vila das flores E a gente se amava e fotografava A torre que embala a paixão dos amores Quero te amar Com o pão do sol de uma tarde em Paris Iê, 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 namorar Realizar todo o que eu sempre quis É seu perfume e meu powerball Vamos viver esse sonho de amor Quero te amar Com o pão do sol de uma tarde em Paris Iê, 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 namorar Realizar todo o que eu sempre quis É seu perfume e meu powerball Vamos viver esse sonho de amor Eu e você Eu e você Eu e você Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Eu se me olhava, me provocava Depois me beijava na vila das flores E a gente se amava e fotografava A torre que embala a paixão dos amores Quero te amar Quero te amar Vai 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 Iê, 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 namorar É seu perfume e meu powerball Vamos viver esse sonho de amor Eu e você